Fala meus nega, tudo certo? Bom, acho que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2019 Já teve vídeo aqui no canal, dois vídeos inclusive, o vídeo de boas-vindas a 2019 que eu amei aquele vídeo pra mim, é um dos vídeos mais lindos aqui do canal se você não conferiu, eu vou deixar ele por aqui pra vocês então vai conferir, deixar o seu like lá pra mim e DIY de higienizador de pincel com coisas que você tem em casa a pessoa não tem sossego, até enquanto tá gravando tá se mexendo, né? Mas enfim, hoje eu vim aqui fazer uma pele, um olho rapidinho com vocês pra comentar com vocês algo que virou polêmica esses dias que foi a declaração da tal da ministra lá falando que meninos usam azul e meninas usam rosa e virou um bafafá isso aí, né? Então se você quer saber a minha opinião sobre esse tema que todo mundo diz que é delicado mas pra mim não tem nada de delicado e sim já é algo super bem decidido já continua assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho aqui ó, escrito inscrever-se, clica nele pra fazer parte do canal aqui pra gente ficar pertinho não esquece do like e de comentar aqui embaixo pra mim o que você achou do vídeo se você concorda comigo, se você não concorda e lembra, a educação é bom e todo mundo gosta, tá bom? então é isso, então partiu conversar eu vou começar preparando minha pele com o Serum Gotas de Encantamento da Ruby Rose que eu venho testando aí há alguns dias e confesso que tô gostando bastante desse Serum na minha pele ele funcionou super bem, segurou super bem a oleosidade e hidrata muito bem eu gosto de focar bastante aqui na área abaixo da minha olheira e eu achei que tem dado um super resultado e ele seca super rapidinho tá? então vamos lá a ministra falou lá na entrevista, sei lá no que que foi que meninos usam azul e meninas usam rosa, né? e eu vi que um monte de gente não gostou um monte de gente foi pras redes sociais, né? bastante gente acabou protestando e mulher colocando roupa azul homem colocando roupa rosa e virou aquele furdunço todo teve gente que eu via a Gé do Femme Fatale brincando, né? que o guarda-roupa dela é todo de roupa preta assim como o meu tem muito preto então a gente é alien, né? não somos nem meninas nem meninos porque só usamos preto mas enfim, entre tantas brincadeiras eu vi aí algumas declarações que me deixaram assim de queixo bem caído eu não concordo com o que veio sendo dito, tá? vou usar a pausa para feminices 03 que ela é bem rosada, tá? então vou por um pouquinho aqui eu vou usar bem pouco eu vou testar pela primeira vez com vocês o Magic Fix da Ruby Rose que diz que ele é para diluir base, ajudar glitter a fixar, né? então eu vou pôr duas gotinhas dele ele não é tão oleosinho, né? ele é mais ele estica na hora de de você pingar ele vou misturar aqui, ó com o cabo do pincel a base com ele achei que eles dois estão misturando bem, viu? se ele ajudar essa base já ficar um pouquinho mais confortável no meu rosto eu já vou amar porque eu acho que essa base fica muito pesada no rosto assim, ela não é uma base confortável opa! para mim então aí eu vi lá um monte de famoso se pronunciando, né? postando foto com roupinha rosa com roupinha azul só que aí você entra nesses perfil desses famosos aí que ficaram fazendo esse furdunço porque se você reparar a maior parte do furdunço foi o quê? foi os os global que ainda não aceitaram a vitória do do Bolsonaro, né? foi na minha sobrancelha querendo causar, né? e aí você vai olhar esse pessoal que ficou causando nas redes sociais falando que não tem essa de menino usa azul e menina usa rosa quando foram fazer lá o chá revelação dos filhos deles quando foram participar de alguma festa de criança ou fazer festa para os seus filhos mesmo ou você vai olhar a roupa que os filhos deles estão vestindo não tem essa da menina está vestida de azul ou que seja de verde de amarelo de cor neutra a filha deles vai estar sempre de rosa de lilás sempre com cor de mulher cor de mulher se vocês me entendem sabe? então aí eles vão para a rede social levantar uma bandeira que não é propriamente deles eles estão se apoderando aí de uma causa aproveitando para ficar na mídia com uma causa que apareceu de repente você vai falar assim Carla depois de tudo que você está falando então você vou usar a mesma base como corretivo tá? então você concorda que meninos usam azul e meninas usam rosa? concordo concordo sim eu nunca vi e acho que nunca vou ver uma mãe grávida de menino fazendo um enxoval rosa para um menino fazendo um enxoval lilás o máximo que você vê entrar no enxoval de menino é um amarelo e você nunca vai ver uma mãe de menina preparando um enxoval totalmente azul totalmente verde para uma menina menina ainda se tem uma licença poética para usar azul para usar um verde um amarelo mas menino Deus o livre é isso daí eu tenho por mim quando eu tinha meus filhos eu tinha um macacão vermelho que toda vez que eu punha no Gabriel quando ele era bebê achavam que ele era menina toda vez e era um macacão super unissex não era um macacão assim que é tinha desenhos de menina não era um desenho era um ursinho assim é não era algo que fosse para remeter a menina ou menina sabe e toda vez que eu punha aquele macacão nele achavam que ele era menina então é algo totalmente enraizado na sociedade não adianta você querer é querer aparecer querer ser cool em coisas que não tem como você ser cool sabe não algumas coisas é você tem que aceitar que são assim e pronto não é machismo não é não é querer reprimir ninguém são coisas que sempre foram assim agora você falar que um homem tem que vestir azul e uma mulher tem que vestir rosa já é totalmente diferente porque aí você está fazendo a tal da ideologia de gêneros né agora é você falar assim um cara tem que vestir é azul uma mulher tem que vestir rosa veste a cor que quiser a partir do momento que já tem maturidade para escolher o que quer vestir para entender o que está querendo fazer sabe agora você querer impor que uma criança tem que usar outra cor além da que o gênero dela realmente porque se há um menino o menino nasce menino e ele vai usar a cor de menino e até então existem cores que foram pré-estabelecidas pela sociedade para menino e para menina e não adianta você vir me xingar aqui nos comentários aqui embaixo porque isso é uma realidade tá e não é uma realidade só aqui do Brasil é uma realidade do mundo todo é uma realidade que pega todo mundo você não vê é num só lugar uma mãe preparando um enxoval que não tem a cor do gênero do bebê que ela tá esperando agora um homem usar rosa você não pode falar que ele é gay porque ele tá usando rosa e ele também não pode se enquadrar como mulher porque tá usando rosa porque é uma cor e uma cor jamais tem que definir um padrão essa é a realidade sabe por mais que tenha essa essa pré-definição quando se é criança e eu entendo isso porque é algo que vem sei lá não sei nem de quando que vem isso mas vem de muito tempo atrás depois que se cresce depois que se torna homem mulher ou gay ou não é vira somente uma cor sabe deixa de ser essa divisão então um homem pode usar rosa uma mulher pode usar azul à vontade e eu acho justo eu acho que dependendo da tonalidade de pele de cor de olho fica lindo uma mulher de azul ou um homem de rosa pessoas bem branquinhas com aquele olho verde ou azul de rosa fica maravilhoso como de azul também pessoas bem negras também de rosa aquele rosa bebê fica lindo lindo eu sou apaixonada então assim é um assunto que não deveria de ter virado polêmica porque uma vez que você para e pensa estou fazendo contorno com a paletinha 3D da RK Barquis o dia que eu tiver meu filho eu vou fazer o enxoval dele de que cor para e pensa se você concordar que o enxoval do seu filho vai ser rosa tudo bem aí você até tem uma voz para falar mas a partir do momento que você pensa em um menino num bebê menino e na sua cabeça automaticamente vem um menino vestido de branco com azul de azul de verdinho você vai falar o que? nada né então eu realmente acho que toda essa polêmica toda essa confusão que se deu deu na realidade por causa de uma má interpretação porque pelo que eu entendi o pouco que eu li para poder gravar esse vídeo aqui ela estava se referindo a crianças tá e não a adultos e quando se fala de criança no meu ponto de vista ela está certa tá tô usando o marrom mais quente dessa paleta aqui para esquentar minha pele então minhas negas esse é o resultado final dessa maquiagem que eu fiz com vocês conversando ai esse é o resultado final dessa maquiagem que eu fiz com vocês eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista afinal eu já fui mãe eu acredito que muitas de vocês que me assistem também já foram ou pretendem ser mãe um dia e é só você parar e pensar pelo caminho mais óbvio tá espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece do like aqui embaixo de se inscrever no canal se você não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo